O que aconteceu no jogo? Na condição desse empate ter acontecido, no segundo tempo a gente teve um pouquinho mais de postura ofensiva, já visto que o time do craque não chegou nenhuma vez aqui, a não ser uma bola parada, e a gente entendeu um pouquinho mais o jogo, que era jogar para frente, explorar o Jardel, explorar o France, ganhar essa segunda bola no campo do adversário para que a gente tivesse alternativas. Na maioria das vezes a gente foi muito prejudicado pela arbitragem, porque a maioria das faltas e dos problemas que nós tivemos de ataque sempre era revertido para a equipe do craque, mas eu acho que foi um bom jogo, a gente conseguiu enfrentar uma equipe que já está classificada hoje, e agora a gente tem que fazer a nossa parte, conquistar uma possibilidade de jogar pelo empate, porque se a gente tivesse uma derrota aqui a gente teria que jogar pela vitória. Então independente do resultado que seria aqui, a gente teria que jogar por uma vitória para buscar a classificação. E agora a gente decide, do lado do nosso torcedor, espero que a gente se concentre bem durante a semana, faça uma semana boa e automaticamente a gente busque aquilo que é importante para a gente, que é a classificação. Não é dúvida, a gente tinha essa preocupação de a equipe poder manter a concentração, porque o que aconteceu nesses dois últimos jogos em relação a a gente ter uma queda depois do intervalo do jogo, é muito mais falta de concentração, porque a gente sabe que o adversário, de uma maneira ou de outra, acaba vindo para cima nos 15 primeiros minutos. E a gente teve uma falta de atenção e ofereceu isso ao adversário. E hoje a gente teve uma possibilidade de entrar mais concentrado e mostrar a capacidade de botar fogo. Então a gente não tinha problema de queda, tinha problema de concentração e isso a gente viu de uma maneira diferente e o time conseguiu manter um padrão do primeiro para o segundo tempo. Foi muito bom, foi muito bom que com certeza a gente correria um risco muito grande. Eu, infelizmente, tive que tirar o César, estava com o Rodrigo, pedi para o Rodrigo ter calma, tinha o Mirita e o Augusto pendurados. Então eu tive uma preocupação, é que a equipe do craque não se submeteu a sair para o jogo, ela se submeteu a marcar a equipe do Botafogo e nós tivemos a possibilidade de ganhar a segunda bola com mais facilidade. Isso até mesmo pela pressão que a gente exerceu em cima do adversário e agora é a gente ter uma semana boa e poder corrigir aquilo que precisa para a gente conquistar essa vaga. É uma decisão, hoje vale acesso a esse próximo jogo nosso, porque a gente classificando a gente tem a possibilidade de brigar por uma vaga e tentar entrar no mata-mata no primeiro. Então eu acho que é uma decisão dentro de casa, do lado do nosso torcedor, a gente tem que ser inteligente, vamos tentar fazer uma semana boa, corrigir bastante aquilo que a gente acha que é importante para esse jogo. Criar alternativas que, por exemplo, durante a partida possam acontecer. Isso que a gente fez aqui no jogo de hoje foi trabalhado e a gente conseguiu fazer um grande jogo. E agora é ter essa expectativa de que dentro de casa a gente não pode deixar escapar. A gente está jogando do lado do nosso torcedor, está dentro de casa, a gente sabe que a equipe do Gama, o único resultado que interessa é a vitória. Então a gente tem que estar concentrado para a gente fazer um grande jogo e não oferecer para o adversário essa oportunidade. Primeiro, dar os parabéns ao presidente que teve a iniciativa de, junto com a Federação Paulista, poder proporcionar isso ao nosso torcedor, saber que é uma decisão, estamos jogando dentro de casa. E para a gente vem num momento muito bom, que é decisivo para todo mundo. Então o torcedor, com certeza, ele faz uma diferença, vocês viram hoje, a pressão que a torcida faz em cima do bandeirinha ali, quer dizer, parece que ele está com o braço engessado. E eu espero que a gente tenha essa possibilidade de ter o torcedor do nosso lado, pressionando a arbitragem, pressionando o adversário, incentivando o nosso time para que a gente possa ter dentro do nosso estádio a possibilidade de sair classificado. Então, fiquei muito contente, espero que essas iniciativas continuem, que possam ter a possibilidade de sempre estar ajudando as equipes do interior de São Paulo. No caso, o Botafogo, nesse momento, tem sido e vai ser muito importante.